Sempre que eu preferi mago de controle, eu jogava com outras coisas quando eu comecei. Olha, eu sempre gostei de Veigar. Se a gente for ver aqui, uma das primeiras coisas que eu comprei foi skin de Veigar. Tem que ver o histórico das skins? Eu amo meu chogar azul, eu amo meu chogar azul, cara. Olha aí, foi a primeira skin que eu comprei na vida. Cadê o Veigar, mago branco? Ah, tá aqui. Adquirido em 10 de fevereiro de 2011. O Veigar nessa época era interessante. Ele era forte, mas ele era diferente. A caixa dele era instantânea, isso era muito roubado, óbvio. Mas a passiva dele era estranha. A passiva do Veigar, ela tirava AP de quem tava perto dele. Então dá pra imaginar que não era uma passiva muito útil, né? O Q dele era target também, mas era pior, eu acho. Tinha menos range, mas era target, mas tinha menos range. Não é difícil acertar o Q do Veigar. E a ult dele tava dando baseado no AP do inimigo. A ult do Veigar escalava com o AP dele e com o AP do inimigo. Era muito louco. Mas será que eu posso ter um jogo tranquilo agora? Será que vai ser tranquilo? Sabe qual é o problema? É que eu não vou jogar de Veigar agora. E aí vai ter uma Tristana lá e eu vou ficar triste. Veigar era tão bom contra a Tristana. Eu não peguei a época que a ult do TF era o E dele. Isso foi no beta. Eu comecei a jogar em março de 2010, já não era beta mais. Vamos usar o Jim 3 tiros. E daí? E daí? Que eu tenho 3 tiros. Ah, palhaçada. Em agora. Ah, ia ter ido. 1, 2, 3, 4. O palhaçado vai flechar em mim. Ah, não estamos bem. Não estamos bem. Não estamos bem. Ela ganha. Sem mana. Uh, nice. Tudo isso porque eles queriam deixar a lane frisada. Boa. Beautiful. É onda, né? No fim do dia, é onda, né? Que isso? O Neko. Tá brava? O Neko veio pra cima. Loucaço. Dois segundos pro Exaust. Nossa. Não precisava. Era bom ter o Uchi agora. Pobre Leona. Morri. Esse tempo, cara. O dano do tempo. Por isso que Kai se testando não ser nerfada. E outro boneco faz isso. Pobre Leona. Ah, é isso. Pobre Leona. Eu tava sem Q ainda. Prágico. Não. Mata pra ganhar Siste. Não. Aos seus lugares. Por favor... Essa é a chance... Vem, deixa a Leona ficar com Deus. Quem pegou aqui na Lilia? Foi a Kaisa? Ih, acabou, perdemos. Não saiu meu o quê? O que é isso? Mas ela se matou. Nós saímos de uma banana. Nossa. Vou chegar para o TAR. Eu estou com um de HP, não tem como. Mirei no Malzahara e acertei na vaca. Cara, se a de Stab vai entrar aqui... Fui em mim, pelo menos. Ah, vou roubar, pera. Ah, vou roubar! Não, não, não! Não, não, não! Sim, um more help! Não, 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 não! O espetáculo nunca para! Tirando isso aí! Como ele não morreu ali pra Lili? Que loucura! Não, não, não! Ele parou pra me bater! Vaca bobalhona! Vaca boba! A vaca veio parar minha ult! Esse matou! Lembra da risada daquele vilão do Dexter? Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! O Mandar, que eu acho que era o nome dele! Meu Deus! Ha, ha, ha! Agora a gente pode ir de canhão ou BT, eu acho que vai ser canhão! Vocês não têm salvação! Sua cena final é essa! Não pegou? Não pegou? Nossa, QSS rápido! Nossa, QSS rápido! Ok, matou! Eu vou te encontrar na minha ult, minha gêmea e eu vou te encontrar na minha ult. 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 Eles ficaram e... Carreguei. Se eu estou vivo aqui no fim, é porque eu carreguei. Eu carreguei. Eu carreguei. HAHAHAHAHAHA